E aí, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem. Hoje eu venho com mais um React. O React de hoje é um vídeo do Caracol Raivoso. Mais precisamente no outro canal dele. No canal Marcos Coelho. O tema do vídeo é A maior evolução de todos os tempos. Agora chega de conversa e vamos pro vídeo, né? Play. Tá gravando? Então grava lá, bimamam. Bem, rapaziada, vocês pediram tanto, mano, pra eu fazer a parte 3, se o vídeo batesse a meta de 250 mil likes. Então, rapaziada, eu vou logo pedir uma meta de 200 mil likes. Nesse exato momento, saiu o vídeo no canal principal, mano, que é o Caracol Raivoso. Então corre mais e deixa o like, mano, porque o like saiu o importante pra caralho. E daqui a pouco, mais tarde, um pouquinho, tem o React do canal principal, viu? Parece que esse vídeo vai bater muito like. Deixa eu ver aqui na minha bola de cristal. Mano, não tem mais vídeo aqui pra eu me reagir, mano. Já reagei a todos, então o que eu vou fazer, mano? Eu vou ver as fotos antigas, fi. As fotos antigas, mano. Tem até fotos luzes que eu abro. Agora eu tô curioso, cara. A minha tristeza e minha desgraça é a felicidade de vocês, né, mano? Então eu não vi nenhuma delas, fi. Eu vou estar vendo aqui em primeira mão, junto com vocês. Fotos zoadas. Sem certeza que eu quero abrir. Eu tenho. Cara, eu tô tentando te cheirar de parar. Não, por favor, não abre na próxima pasta. Tá bom, tá bom, então. Já que o que tu quer? Fotos zoadas. Caraca, os 300 mil passos aí. Ô, mano, ficou muito genial isso. Rolhei! Caraca, que mal expectativa, caraca. Tá bom. Boa sorte. Ai, agora é sério, mano. Eu achei que era um jefe, bora ver. Que delícia, cara. Caraca, mano. Eu achei que era um jefe, mano. Ah, não, doido. Parecia um rato, doido. Ah, não, tio. Ela tava rindo de mim, velho. Eu tava rindo de mim, velho. Ela tava rindo de mim, velho. Cara, você é a formatura da escola, mano. Eu fui desse jeito, filho. Que eu tô rindo de quem, velho? Cara, e era normal, né, mãe? Tem aquele lance que tu olha as fotos antigas da sua mãe e tá lá com esse cabelo assim, ó. Que porra de cabelo é esse, mãe? Pelo amor de Deus, não é minha mãe, não. Aí tu olha as fotos antigas que tu achava que era massa, tá aí, ó. Caralho, tio. Mas esse cabelo da porra, velho. Eu pentei meu cabelo assim pra baixo e falei, não, vou meter um laque pra ele ficar assim, show, né? Parecendo que esse tamanho radinho. Eu meti um laque, mano, que ficou duro isso aqui, ó. Parecia um capacete, mano. Tirava assim, botava... Meu Deus, velho. Cara, que não sei se tá pior. E eu se tá pior agora, mano. Não sei, velho. Olha os cabelos por trás, velho. Vê os bichinhos ali, deixa eu ver se teu cabelo está legal. Mas o prazer está tão show quanto na frente. É por isso que nós apanhávamos. Teve um dia, pô, que deve estar aí pra escola. Você achava, os cabelões... Nossa, todo mundo morre de inveja, nosso cabelo. Logo, logo, querendo ter o cabelo, mas não tem, ó. Chupa, trouxa. Chegou na rua da escola, fechou cinco moleques. Mas eu chupando. Caralho, o que aconteceu, mano? Tô querendo que vocês mexeram com o amigo meu, né? Não mexeu, não, velho. Quando eu ia pular, cadê o Lusquinha? O Lusquinha aqui, filho. Quando eu vi o moleque, eu olhei pro lado, só vinha a carreira, filho. Eu nunca vi o moleque correr tanto, filho. Chiqueto picando. É, deixando ela soltar o seu... Eu julgava na ladeira, assim, ó. Eu aqui, quando eu li pra baixo, cadê o Lusquinha? Chiqueta tava assim, ó, pequenininho, lá longe, assim, ó. Caralho, porra. Eu tava sozinho, mano. Fechou o cinco, velho. Não, mano, eu não mexi com seus amigos, não. Eu já fui pra casa, mano. Chiqueta disse que deixou... Moço, eu tomei um soco no ouvido, fica, ouvi um túmio pesado. Não mexeu, não. O meu cabelo chega a fazer aquele efeito assim de comercial, assim, ó, eslo-moço. Você mexeu com meu amigo, não, né? Mexeu, não, mano. Mexeu, não. O meu amigo. Calma, que peruca, né? Porque... Tô barateiro. Fiquei, deixei, depois da sua. Eu já pego do trouxa, assim. Mano, eu juro, eu nem mexi com um amigo todo desgraçado, viu? Foi uma desculpa que eles arranjaram pra me bater por causa do meu cabelo style, papo, mano. Eu vou ver depois se eu acho outras fotos minhas, mano. Se eu não me engano, eu tenho outras fotos cabulosas também. Se eu achar, eu faço um próximo vídeo de fotos. Diga, mano. Antes de sair, mano, já peço louco, você deixa o like aqui embaixo, que, velho, é importante pra caralho, mano. Juro pra vocês que o like que me motiva a postar mais vídeos, mano. Me siga no meu Instagram, mano, que é arroba marcoscoelho. Dá like aí, ó. Comentar na foto, vim pelo YouTube, que eu vou seguir uma galera e curtir os comentários, demorou? Então, vai lá também no último vídeo do canal principal, dá like. Bora ver aí, nós cair na home aí, que dá hora pra caralho. Eu, então, vou ficando por aqui. Um abraço, vocês são foda e tchau. Tchau. Bom, galera. Véi, esse vídeo ficou muito usado, ficou muito engraçado, mano. Eu espero que vocês tenham gostado desse react. Tipo, não tem muito o que comentar, mano. Pelas minhas risadas, pelo que eu reagi, vocês já vão tirar aqui o vídeo. Realmente, realmente tá bom, mano. Não foi, tipo, eu não falo seis risadas, mano. Realmente foi engraçado. E, só pra deixar claro, vai ter um vídeo mais tarde, um pouco, do canal principal dele. Então, já fica atento aí, ativa o sininho se você é inscrito. Se você não é inscrito, se inscreve pra você ativar o sininho. E já sabe que eu vou fazer o próximo react hoje ainda e é nóis. E não deixe de deixar o like. E como eu já pedi pra você se inscrever, eu não vou pedir de novo. Se inscreve. É isso, é nóis. Tamo junto e tchau.